Fala gambadas, cheias todos bem-vindo para o vídeo aqui do canal e hoje, rapaziada, vamos fazer uma missãozinha aí, bagualesca aí, com o nosso ANK Puma 181, mano, faz uma horinha que eu não faço missão com ele, então, bora pra missão de hoje, né, vamos, vamos levar ali, temos que levar dois consumíveis pra, ai mano, nós estamos aqui no Portal Norte, né, no primeiro mapinha do Alasca, no Rio da Montanha, mano, é, quatro combustível e tábuas de madeira. Tudo isso já tem lá no Rio da Montanha, né, mas como o veículo tá aqui e eu vou pra lá, eu vou passar ali no posto que já é caminho e vou pegar os quatro combustíveis, só, e daí o restante a gente vai pegar lá do lado do Rio da Montanha, né. Lembrando aí, galera, é, como vocês já viram aí, quem não, quem não viu ainda o vídeo, tá, eu fiz um vlogzinho aí sobre o lançamento aí do, 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 do On The Road, né, novo simulador aí de caminhão, né, tão esperado aí pela galera aí, né, todo mundo ansioso pelo game aí, parece que enfim sair, vai sair, tá, então vou deixar passando um cardzinho aqui em cima, vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas antes, assista esse vídeo aí, já deixa aquele likezão maroto aí que arregaça tudo aí, mano, que mata todos os vídeos a pau aí, né, e depois vai lá e acompanha então aí o vlogzinho aí sobre o, sobre o On The Road, né, mano. Então, estamos todos na expectativa aí, a espera do, do game aí, e lembrando, galera, eu vou trazer aí a gameplay do On The Road em primeira mão aí pra vocês aí, tá, então se tá passando aí não é inscrito no canal, se inscreve aí, mano. Tamo aí com o SnowRunner, jogo fodástico aí, top de, ai, de simulação, né, mano, pra mim é entre uns tops dos que eu jogo aí, pra mim é um dos mais tops dos tops aí, né, é o SnowRunner, né. E galera, olha só que topzera que ficou o ANK Puma 181, galera, mó loucão esse vermelhão meio laranjado. E sem querer, galera, combinou com o semi-reboquezinho aqui, ó, que é vermelho, né, e eu não peguei a cor dele vermelho assim, por pegar, sabe, eu só passei e vi, ficou estiloso, eu peguei, mas daí eu nem vi que, ó, meio que combinou com a carretinha, mano, que da hora. Deixa eu ver um negócio aqui, galera, nessa parte da suspensão dele, não, achei, eu achei ele meio alto. Então, então ele já tava parado aí, né, faz um tempinho, nosso, nosso pulminho aí, então eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer uma missãozinha com ele, né, galera, vamos fazer uma missãozinha básica aí, que o bicho é bom, mano, ó, cê tá doido, cara, o bicho velho, ó, eita, nóis. Mano, eu tô achando ele muito alto, cara, eu não sei se é que faz hora que eu não jogo com ele, mas olha o tour desse djanho aí, mano. Opa, não podemos capotar, eu não tenho grua. Segue o baile, então, galera, todas essas cargas que a gente tem que carregar, tudo tem lá no rio da montanha, né, então eu vou pegar quatro... Não, peraí, eu fiz errado, né, vou pegar ali quatro combustível, a gente leva lá os quatro combustível, e aí pega as madeira e os consumíveis. Caraca, mano, eu não me lembrava que esse veículo era tão violento assim, não, mano. Vamos lá, então. Um, dois, três, quatro. Fechou, agora nós estamos pesados, meu amigo. Olha aí, o garotinho. Vamos ligar o AWD, né, porque é melhor. Segue o baile, então, galera, vamos lá. Carregado até a alma do bicho velho. Opa, 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 não, não, não. Cara, essa carretinha também tá... Olha a altura da suspensão dessa carretinha, mano. Tá louco, a carretinha... Essa carretinha aqui e o Puma 181, esse aqui, galera, ó, é mod, tá? Não é o original do jogo, esse aqui. Oi, oi, oi. Ai, Lucas, velho, presta atenção, arrombado. Tá louco, cara. Desapreendeu a jogar, demônio. Cara, muda muito. De um veículo pro outro, galera, a direção. Cê tá doido, mano. É, eu acho que eu peguei uma carretinha meio alta. Ela é mod, cara. E eu olhei e eu reparei só os pneus dela, né, que eu queria a carretinha, os pneus com corrente, mas eu não vi a altura. E, ó, ficou da altura do... Do AMK, mano, é louco, joão. Hoje é pra ser uma missão tranquila, galera. Eu tinha falado missão tranquila na passada, mano. Me perdi lá naquele desfiladeiro, cara. Deu ruim, atolado, peguei carga errada. Aqui eu acho que não vai ter erro, não vai ter como a gente errar isso aqui, não. Eu acho, hein. Eu vou fazer, então, essa primeira entrega que é bem pertinho aqui do... Logo da entrada aqui do rio da montanha, né. É só a gente pegar a ponte que a gente recém construiu. Recém construiu. Não faz hora que foi construída, né. Pegamos aqui as direita, ó. E só vamos. Eu não tenho como carregar mais, então... Ó o escapamentão. Só o cano. Só o cano de chaminé. Aí, meu bicho velho, é o Dhanho, cara, ó. Mexaria. Caramba, galera. Esse ANK é show, mano. Aqui a gente já não vai passar, porque eu já carreguei. Beleza, eu tenho que entrar aqui. Bora. Por enquanto, estamos nas missões light, galera. Estamos fazendo as missãozinhas light. Deixa mais um pouco, daí a gente vai ver a coisa cd. Cd, mano, cd. Cd. Olha aí, ó. Osto... Outros cargos, não vou saber para dar a volta aqui. Eu vou ter que chegar bem pelas... Os barbelos aqui, ó. Ah, vai dar para fazer a volta tranquilo. Beleza, vamos descarregar, então. Show. Vamos ver para que lado que a gente vai agora. Olha aqui do lado, mano. Na serralheria. Tá, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Onde é que é os consumíveis? Aqui. E tábuas de madeira? Aqui. Beleza, já sei como é que eu vou fazer já, galera. Eu vou vir aqui. Olha só, cara. Aqui. Tá. Entendi. Eu só vou fazer essa volta... Que eu quero dar uma... Eu quero dar uma passada ali no posto, galera. Só por garantia, né? A gente vai fazer só um caminho de ida, só. Não vai precisar fazer caminho de volta, né? Então, tamo tranquilo. Só por... Por abastecer mesmo. Tanto faz. Ou por lá, ou por aqui. Subindo. Opa. Eita. Cacildes, mano. Se tivesse carregado, não tinha ido pro saco. Ah, já tinha ido pra farinha, já, mano. Ele tá com a suspensão... Mais alta. E eu reparei nisso. Eu botei... Na verdade, eu coloquei a suspensão tal de personalizada. E eu achei que a gente tinha a opção de abaixar e subir ela de novo. Igual tem no Wester Star, né? E no X38. Eu fiquei... Eu achei que era aquela lá. Mas ele ficou nessa mais alta aqui, ó. Bora. Ia. Nossa Senhora, mano. Ah, galo, velho. Caramba, mano. Eu tenho que me chegar mais devagar, hein. Ah, mais um monstro aí, ó. O Wester Star, galera. É o nome dele. Opa! Ah, Lucas, tu tá pedindo. Ah, mas tu tá pedindo pra virar esse caminhão, né? Você tá doidinho. Eu vou já fazer a volta, né, pra não fazer cagada aí, carregada. O que é que nós vamos pegar aqui mesmo? O que nós vamos pegar aqui mesmo? Consumíveis. Um, dois. Um, dois. Eu tenho que me ligar pra mim não pegar essas carniças erradas. Deixa eu já marcar a minha entrada aqui, ó. A gente vai vir aqui. Uh, joinha, velho. Aí, aqui nós vamos descendo aqui na BR. Aí, ó. A gente passa aqui na serraderia. Pega aqui, ó. E já... E já segue o caminho de volta, ó. Dê uma volta. E já entramos ali. Parece grande o caminho, mano. Mas não é não. O mapinha aqui é... É show. É bem pequenininho. Ah, mano. Só que tem um... Oi? Não, eu vou fazer ao contrário, galera. Porque, sabe por quê? Agora que eu prestei atenção ali. Vocês vão me desculpar aí, ó. Falta de atenção minha. Ah, não, mas... Não, não. Deixa, segue. Eu tô louco. Mano, tô louco. Eu me confundi ali. Tábuas de madeira, eu acho que é aqueles dois bloquinhos do tamanho de uns pallets mesmo, né? Tô confundindo com viga de metal, galera. Que a viga é... É inteira, né? Aí eu teria que ir com as duas caçambinhas vazias. Senão não ia dar pra carregar. Olha, esse é monstro, galera. Bicho velho. Palpa toda obra, hein? Oi! Tô falando. Essa suspensão aqui, não gostei muito não, mano. E até porque eu não preciso dessa altura aqui no Alasca. Pelo menos aqui no Alasca não. Se fosse lá em Michigan... Se fosse lá na região de Michigan tem bastante rio, atoleiros, barro e coisa. E aí eu não digo nada, mas não tá sendo necessário dessa altura aqui não, hein? Posso ficar tranquilo. Uma média, uma só elevada já tá de bom tamanho. Ó, 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 ó. Ó, ó. Eeeeh! Meu Deus do... O que que eu falei? Jesus Cristo, mãe de Deus. Santo é o Senhor, eu já tava chegando, cara. Quando o Santo é demais, pode desconfiar, mano. E eu tenho toda razão de eu ser burro nessa parte, né? Que eu vim comentando agora há pouco pra ir devagar, não. Mas eu chego a mutamba no bicho velho. Não, olha, eu mereço o Oscar. Pelo amor de Deus, cara. Ainda bem que tava esse aqui, olha. Que eu vou ter usado a gruazinha aí pra gente... Botar a carga de novo lá, né? Que coisa, mano. E eu já vinha notando que ele demorava a parar, né? Que ele já vazio, a gente freiava, o bicho velho já... Demorava uns quilômetros pra parar. Ficou muito perigoso, cara, que é a suspensão alta. Depois eu vou dar um pulo lá na garagem e... Eita! Eu vou dar um pulo lá na garagem e vou... Vou baixar essa suspensão aí. Não dá certo assim, não. Tá doido. Olha aí, ó. Coisa horrível. Ó, tu é levinho. Tu dá um jeito de virar, ó. Olha isso. Olha isso. Foi tranquilo, cara. Foi tranquilérrimo. Uhul. Vamos parar aqui. Que eu acho que agora eu vou dar conta de... Ali eu alcanço pelo lado de cá. Opa. Tomara que dê certo. Vamos ver. Vamos baixar aqui pra ficar um pouco mais firme. Lembrando, galera, que esse eixo ali, ó, que a gente, ó... Né? Que sobe e desce, ó. Ele não é tracionado, hein? Tá? Ele abaixa, eu acho que é só pra dar uma estabilidade ou coisa e tal. Eu acho. Porque ele não tem tração nessa roda aí, não. Né? Olha lá. Mas pode ver que ele levanta um pouquinho, ó. Eu acho que é só pra dar mais uma firmeza num... Num lugar meio irregular, né? Não sei. Ah, galera. Eu quero testar um outro negócio aqui, ó. Ah, agora... Acho que consumíveis é... É levinho. Eu sempre uso esses dois. Aí, isso. E, ó, eu quero fazer o seguinte, ó. Uma coisa que eu vi... Na verdade, não é que eu vi. Me falaram, né? E viram eu apanhando aí nos vídeos, né? E falou assim, não, tem que ajudar esse coitado aí do Lucas. Que é o seguinte, mano. Eu sempre ficava apanhando, ó. Pra... Pra virar a carga. Ah, ela roda mesmo. Nossa, a gente fica apertando a setinha, galera. A setinha do controle... Me deram essa... Ai! Cara, eu com essa visão aqui, ó. Olha, eu não consigo fazer nada. Vamos ver. Ah, olha só. Nós... Nós seguremos a carga roda mesmo, mano. As coisinhas aqui, ó. Ó, cara. E eu apanhando, mano. Que noob, cara. Dá zero pra ele. Por isso que eu gosto dessa galera aí, mano. Tá sempre me dando dica aí no grupo aí, pessoal. Entra no grupo aí, tá? Quem quiser participar do grupo aí. Tá o link na descrição. Eu venho já comentando aí. A galera ali é animal, mano. É show de bola mesmo. Tá sempre dando dica ali. As novidades, tá sempre discutindo ali no grupo. Dá uma passadinha lá. Vim conhecer a galera ali pra ver... Pra... Pra ver como é que é, né? E tem bastante plataforma ali, pessoal. Tem... Ué, só remover carga? Então não deu certo. E faz o convite aí, então. O convite tá aberto aí pra vocês, né? Quem quiser passar aí e dar uma conhecida aí no grupo aí. Sinta-se à vontade aí, galera. Essa dica aí foi que me deram de lá, galera. Também deixaram nos comentários aí. A galera tá sempre... Sempre deixando aí nos comentários aí, né? Dando aquela força. Mano, por que que só tem remover carga? Ô, mas eu sou uma anta mesmo, mano. Puts, grilo, cara. Claro que eu não vou conseguir ajeitar a carga. Não tá carregada no meu caminhão. Animal de teta, cara. Jesus, Lucas. Olha, mano. Por que que agora não tá indo lá na... Opa. Aqui, ó. O que que é a pé? Ah, mano. Eu apoio nessas visões aqui que tá louco. O que que eu quero lá, cara? Senhor, teme piedade. Aleluia, irmão. Essa de rodar a carga aí, galera, ó. Até tá na descrição ali. Eu não vi. Sou muito burro, mano, ó. Olha lá, ó. E não é que roda mesmo, cara. Será que vai dar certo assim? Se não der, vai assim mesmo. Cara, e eu teimando por que que não dava certo, hein? Claro que não vai dar certo, seu animal. Você não tá carregando no teu caminhão. Boca de caçapa mesmo, olha. Meu Deus, mano. Tem que ter muita paciência, hein? Eu admiro aí da galera que me assiste aí, mano. Olha. Meu Deus do céu. O que que vão pensar de mim? Vou só tirar ele da estrada aqui, galera. Deixar ele aqui mesmo. Oi, quase tombou aqui, homem. Deixa eu desligar ele, né? Lembra que eu falei no começo ali, pessoal? Vai ser uma missão tranquila, tranquila. Deixa que vai ser de boa. Facinho, facinho. Nossa senhora. Agora vê se toma juiz, né, Lucas? Ó, 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 ó. Eu. Tudo dominado agora, tudo dominado. Nos percursos, nos percursos, hein? O tourinho já tá, ó, domado, domado, tá domado. Não gostei dessa suspensão, não. Tá louco. É, mas o bicho, velho, ó, tá mal doze, hein? Tá pro crime. Olha aí. É isso, galera, ó. Ó, eu achei que era, que as tábuas de madeira era uma tábua inteira. E eu sempre confundo com, com vigas de metal, que a viga de metal tem que ser nos dois, né? Se não, não dá certo. Agora sim, tá pior ainda pra capotar, mano. Agora tá do Janho. Esse ANK, mano, assim, são poucos os veículos, assim, que dá pra notar legal. Mas esse aqui tem um som legal. O Ester Star tem um som legal de turbina de veículo, né? Esse é um roncão, ó, mano. Muito legal, mano. O P16 tem um som legal. Eu não sei se é porque esse é molde, mas eu não sei se vocês já repararam, né? Que, às vezes, o veículo, pelo menos alguns veículos, você acelera quando ele embala. Quando o veículo embala, ele fica um som meio baixo, quase não aparece o som do motor. Já esse, não. Esse eu já reparei que mesmo embalado, ele continua o ronco do motor igual. Mas tem uns que fica silêncio, assim, dá uma silenciada. Não sei se é porque tá... Se é porque tá acelerado demais, né? Deixa eu ver onde é que a gente vai... Ah, tá, ali embaixo. Bora. Eu falo que tá dominado, meus amigos. Não se preocupa, não, hein? É, não tá bem, não, hein? Vambora. Realmente, a carretinha tá com a suspensão bem alta, galera. Curva. Ali. Tamo vendo, tamo vendo, tamo vendo a reta final, já. Cristo é mais. Nossa, quando começa, assim, os capotamentos, mano, parece que não para mais. Tá aí, vamos descarregar aí, hein? Vamos ver ali, tábua de madeira. Uh! Tá lá, galera. Mais 380 estrelinhas, então. Mano, gostei demais desse modelinho do ANK. Só vou baixar depois ali a suspensão dele, que eu achei exagerado. Olha isso aí. Não tem necessidade dessa suspensão aí, não, né? A da carretinha até vai, mas o dele não, mano. Não precisa. E, cara, que legal que ele ficou, mano. Ele ficou show de bola. Não, não tá ruim, não, tá? Bom, pessoal, missão dada é missão cumprida aqui no SnowRunner, né? Com capotamento ou não, atolando ou não, a gente dá-se um jeito, né? Então eu já vou pedindo pra você deixar aquele likezão maroto aí, se você assistiu até aí, tá? Se inscreva no canal, se não é inscrito, vem comigo aí, mano, que nós vamos esfolar tudo aí no SnowRunner. Muito obrigado por acompanhar o vídeo de hoje e até o próximo. Fui!